DJ GFDC, moleque dos Mandela DJ GFDC, da caixa pro mundo porra Então vamo pro quarto comigo pelado Então cê tá com o voço na minha piroca 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 DJ GFDC comendo e tu gemendo O piranha, 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 piranha ou vai piranhinha Joga a buceta no pau, muito louca de balinha Joga, 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 joga a buceta no pau, muito louca, muito louca de balinha Joga, 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 joga a buceta no pau, muito louca, muito louca de balinha DJ GFDC, moleque dos Mandelã DJ GFDC, da caixa pro mundo, porra Então vamo pro quarto comigo, pelado, então cê tá com força na minha piroca Cê tá com força na minha piroca Cê tá com força na minha piroca Senta, 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 senta Seu PTA PUTA 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 AGAS NADA Ele é 27 comendo e tu gemendo alto tu gemendo tu gemendo Tu gemendo Oh piranha 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 ou vai piranha Joga busita no pau muito louca de bailinha Joga, 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 joga Joga busita no pau muito louca eu tô louca Muito louca de bailinha Muito louca, muito louca da bailinha DdiDiDdidiDiDidiDidi Ddddddidi하지 Da caixa pro mundo, porra